Um cara chamado reino, o rei do reino perdido Um cara chamado reino, o rei do reino perdido Um cara chamado reino, o rei do reino perdido Um cara chamado reino, o rei do reino perdido Um cara chamado rei, o rei do reino perdido Um cara chamado rei, o rei do reino perdido Um cara chamado rei, o rei do reino perdido Um cara chamado rei Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. O reino perdido. Um cara chamado rei, o reino perdido. Um cara chamado rei, o rei do reino perdido. Tchau, tchau.